O trabalho em equipe é fundamental para sobreviver na natureza. Um participante saiu do programa em dezembro de 2013. Não é bom você rezar para achar um abrigo, senão vai morrer aqui e eu ainda vou ter que te carregar. Eu sempre dei aula de sobrevivência na neve, cara. Eu fui treinado para isso e eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Olha onde você quer que a gente fique. Só que a minha vida está em jogo aqui, seu maluco. Que droga, Joe. A seguir o desenrolar dos episódios originais que levaram a este desfecho. Neste episódio de Desafio em Dose Dupla, Joe e Cody estão no Sri Lanka, presos no emaranhado de um mangue infinito. Joe! Confrontando predadores mortais. Caramba, Cody. Ai, meu Deus. E encarando uma das selvas mais densas do mundo. A gente precisa sair desse buraco fedido e ir para um local mais alto. O veterano de operações especiais Joe Terai e o instrutor de técnicas de sobrevivência na natureza, Cody Landin. Dois homens com duas táticas de sobrevivência completamente opostas vão nos ensinar como sobreviver em uma das ilhas mais traiçoeiras do mundo. Isso vai rachar! Droga. Cody, cuidado! Mas só se eles não se matarem antes. Você está se mexendo. Cody, cala a boca. Não se mexe. Essa cobra sente o movimento. Fica calmo. Desafio em Dose Dupla Sri Lanka Uma ilha em formato de gota, próxima ao litoral da Índia. Seus 64 mil quilômetros quadrados são cobertos por uma das selvas mais densas da Terra. O Sri Lanka é mais ou menos do tamanho da Virgínia Ocidental. A ilha inteira é um X. Não tem para onde ir. Por menor que o Sri Lanka seja, até por ser uma ilha, ele tem variáveis que podem acabar com a sua vida num instante. Mangues e maranhados na costa rodeiam uma terra de florestas tropicais, montanhas e pântanos. Cada terreno habitado por uma população diferente de animais mortíferos. Matas completamente virgens, uma tonelada de cobras peçonhentas, elefantes selvagens, sanguessugas, crocodilos e mais um monte de coisas. Além das chuvas torrenciais imprevisíveis. É a receita para um desastre. Mas essa antiga terra foi marcada por uma longa guerra civil e pelas minas terrestres que continuam enterradas. O Sri Lanka ficou em guerra civil por mais de 25 anos. O ecossistema ficou tão traumatizado que os animais são até mais imprevisíveis do que eram antes. Pela primeira vez em três décadas, depois do fim do conflito armado, as matas do Sri Lanka estão mais uma vez acessíveis e abertas para os cientistas estudarem a rica biodiversidade da ilha. Este cenário envolve um biólogo marinho que estuda os animais nos mangues em um bote de borracha. Ele vai entrar nos mangues, não está prestando atenção e aí ele rasga o fundo do bote. E agora ele pode vir a jantar de crocodilo. Crocodilos e águas vivas rondando e a sua esperança vai afundando, 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 igual ao bote. Code, parece um bote inflável. Esse cara deveria participar do Mundial de Burrice. Esse país inteiro é uma zona de perigo, mas nesse momento, o lugar onde a gente está é o pior local para se estar. Quer ver como a vida humana é frágil? Vem passar uma hora mergulhado nas águas do Mangue e você vai descobrir. Achou por baixo. Tem um buraco aqui embaixo, mais ou menos desse tamanho. Vai ser impossível eu e o Code levarmos esse bote para qualquer lugar. Está quase todo afundado. Tem um motor preso nele. O que você achou? Tem várias palavras difíceis aqui. Esse cara, obviamente, não deixou muita coisa para trás, exceto muitos sonhos destruídos. A gente vai vasculhar o bote o mais rápido possível, porque eu não quero ficar no território de crocodilo. A gente tem que ir embora logo, hein? Bom, eu vou guardar isso. Tem um clips aqui também. Se você um dia estiver numa situação de sobrevivência, tudo o que encontrar se torna um possível recurso. Vamos ver o que tem nessa latinha aqui. Olha só. Ah, está seca. Eu acho que são fósforos, hein? Eu aposto que não tem nenhum. Você errou. Só tem um fósforo. Então não tem muita coisa para ajudar aqui. Eu vou tampar, porque eu não quero que acabe estragando. Tá legal. Tem esse pote plástico, só que ele está meio comprometido. Olha só, ele está trincado até embaixo. Me ajuda a colocar esse negócio aqui em cima? Assim eu posso cortar. No jogo da sobrevivência, é preciso ser oportunista. Muita gente olharia para esse bote e diria, Ah, é só lixo. O motor está puxando tudo para baixo. Eu não sei se a gente consegue levantar. É óbvio que eu não vou conseguir restaurar o bote. Por isso, eu vou cortar o que eu puder dele. Toda vez que eu encontrar alguma coisa, como esse container que já está pronto, eu vou pegar. O que você quer? Eu quero pegar. Tirar isso aqui do motor? Quero. Eu tive uma ideia. Pega o pote, Cody. Talvez eu possa pegar esse pote e usar ele na cabeça para mergulhar e enxergar debaixo d'água. Um container aberto pode ser usado para se criar uma câmara de ar embaixo d'água, quando invertido e forçado para baixo em uma posição vertical. Mas qualquer movimento compromete o bolsão de ar, fazendo entrar água no container. Está tudo bem aí? Está, mas você vai ter que nadar até a minha virilha. Não faz mal. Eu não vou acertar nada muito grande. Como é? Brincadeira. Está pronto para fazer isso? Eu estou pronto. O desafio para mim é que eu vou ter que manter essa coisa reta na água, para que o ar não escape. Assim ele vai ficar lá embaixo mexendo no motor. Só que aqui é o paraíso dos crocodilos. Eu estou observando o tempo todo, mas esses bichos são mestres na camuflagem. O outro problema é que a cabeça do Joe está perto da minha virilha e é psicologicamente desconfortável. Eu achei a hélice! Beleza! Tomara que eu consiga ficar lá embaixo tempo suficiente para retirar o contrapino e o parafuso que seguram a hélice. Anda logo! A gente não está sozinho! O quê? É uma água viva! As águas ao redor do Sri Lanka são frequentadas por algumas das criaturas flutuantes mais perigosas do planeta, como a Vespa do Mar e a Caravela Portuguesa. Ambas com tentáculos de nove metros de comprimento e veneno suficiente para matar um ser humano adulto. Embaixo d'água ouviu o Cody gritando. Não sabia o que ele estava tentando me falar, mas trabalhei o mais rápido possível. Sai da água! Sai da água! Tem uma água viva se aproximando. Onde? Está ali, ó. Tá bom. E deve ter mais, viu? Tirei o contrapino e a hélice. Eu acho que eu devia tirar a mangueira de combustível também. Eu vi onde ela está. A gente precisa sair dessa situação. Essa é a grande diferença entre o Cody Landin e o Joseph Terai. O Cody quer ir embora. mas eu quero ter certeza de que eu estou levando tudo o que eu puder levar. E isso significa levar a mangueira de combustível. Para mim, esse é um risco que vale a pena. Bom, esse negócio está seriamente comprometido. Vou tentar só mais uma vez, se não der, paciência. Mas vai rápido, hein? Bolhas, bolhas. Cuidado com as escolhas. É, eu também levaria gasolina para acender alguma fogueira no futuro, mas eu... Eu não quero um monte de tentáculos em volta de mim, muito menos dele. Eu quero sair logo daqui. Ai, caramba. Não é muita coisa, mas eu vou levar. Ótimo. Vamos embora daqui. A orientação de sobrevivência para a maioria seria ficar com o bote, mas as águas sobem e descem sem nenhum aviso. Como a gente vai sobreviver aqui por três ou quatro dias? Mas o problema aqui é que a gente não sabe até onde vai esse mangue. Os mangues são zonas de proteção ambiental que absorvem as ondas grandes do mar. Quando a maré sobe, aumenta também o risco de ferimentos graves ou afogamentos. Olha, tem esse canal aqui. A gente pode ir por ele. Beleza, a gente não tem muita opção mesmo, né? Determinar a posição é impossível nesse denso emaranhado de vegetação. Os canais serpenteiam através dos mangues como um labirinto, oferecendo pouco mais do que confusão e raramente levando a terra firme. Tá ficando um pouco mais raso. É. Eu vou esvaziar esse saco aqui. Eu vou dar uma olhada e ver se a gente consegue achar uma saída. A gente tem que sair de dentro dessa porcaria. Joe, achou alguma coisa aí? Alguma coisa mais seca? Goldie! É? Pegue as coisas e vamos embora, agora. Vem pra cá. Estava andando por uma área pantanosa horrível. Daí eu vi um gorjeio e eu vi logo de cara que era um filhote de crocodilo. Tem um filhote de crocodilo aqui e onde tem um filhote tem uma mãe. Vamos nessa, agora. O litoral do Sri Lanka é habitado por crocodilos de água salgada. Bastante perigosos, todos os anos eles são responsáveis por cerca de 30 ataques não provocados a seres humanos. E as mães crocodilos são as mais agressivas de todas. Quer uma força? Não, eu me viro. Mas, porcaria. Ai, que p***! Que droga! Tá tudo bem aí? É, o meu pé entrou num buraco. Eu achei que a água tinha 30 centímetros de profundidade. Daí eu afundei até a cintura e não conseguia mais me mexer. Beleza. Goldie, vamos lá. Quando você cai nessa área, se não tiver alguém pra puxar, você tá ferrado. Espera um pouco, deixa eu voltar e tentar de novo, tá bom? Pronto? Tô. Tem crocodilos aqui e ele atolou pra valer. E com certeza é uma armadilha. Espera aí. Vamos contar. Um, dois, três. Ai! Ai, ai! Droga! Tem um buraco aqui também. Se liga, Goldie. Eu sei, o meu pé atolou inteiro. Joey não consegue se mexer e seu parceiro, o perito em técnicas primitivas, Goldlandin, tenta desesperadamente soltá-lo para que continue tentando se salvar. Espera um pouco, eu vou tentar de novo. A gente tá no território dos crocodilos e o Joe tá preso até a cintura. Como um lugar tão inocente pode ser tão devastador? Porque ele tá preso, cara. Tá atolado pra valer. Pronto. Seja como for, a gente precisa sair daqui. Espera um pouco, espera um pouco. Vamos contar um, dois, três. Já! Caramba! Droga! Nossa! Se o Goldie não estivesse aqui, eu duvido muito que eu teria conseguido sair daquele buraco. Eu tava tentando sair, mas eu não conseguia. E saca só, você olha ali e parece que é tudo tranquilo. Não tem nada demais. Parece tão inofensivo, né? A gente não vai passar ali de jeito nenhum, Goldie. Vamos por ali. Tá bom? Estamos entre os crocodilos, armadilhas, com uma lama que fede como se fosse uma privada. A gente precisa sair desse buraco fedido e ir pra um local mais alto. O Mangue não oferece nenhuma opção de abrigo nem de água potável. Seria impossível usar essa água. Joe e Goldie precisam ir para a terra firme, para a selva, a fim de achar recursos exploráveis para a sobrevivência. A gente tem que sair desse território salobro, com esse cheiro nojento de enxofre, pra tentar achar alguma coisa que possa ajudar a gente. Terra firme, Joe. Pelo menos meio metro quadrado. Maravilha. Olha só. Eu não sei quanto tem de terra firme, mas até agora tá ótimo. Nossa. Que coisa mais complicada. A vegetação tá começando a mudar. Isso é bom. Significa que a gente vai chegar num terreno mais alto. Mas a luz tá indo embora. Por isso, quanto antes a gente fizer um abrigo, melhor pra nós. Olha, cara. Eu tô vendo um pântano. Olha só. Dá pra fazer um abrigo aí pra noite ou não? Essa não é uma área perfeita, mas já tem uma espécie de cobertura natural. Eu tô vendo várias mudas que eu posso cortar rápido com uma faca. Então bora trabalhar, cara. A gente precisa acender o fogo. Tá. Enquanto você faz isso, eu vou procurar água. Tá bom. Eu não tô contando com isso, mas eu tenho que pelo menos tentar, né? Ok. Eu vou procurar por uns cinco ou dez minutos. O que eu quero fazer aqui é cortar alguns desses brotinhos com a faca e fazer pra gente uma cama suspensa. Bem rudimentar e bem rápido devido à situação. A estrutura pra cama suspensa que eu vou montar já existe aqui. Vocês podem ver que tem uma cobertura natural aqui, uma outra ali. Nós já estamos suspensos do chão. Eu quero colocar um monte de gravetos na transversal e aí tá pronto. As árvores já adiantaram o meu trabalho e eu adoro quando a natureza faz isso, porque a gente precisa poupar calorias e toda vez que você se mexe, você queima calorias, perde água e gasta energia. Eu vou pegar os gravetos grossos, médios e finos, colocar alguns brotos pra sustentar o nosso peso e em cima eu vou fazer com canela, que é uma planta nativa aqui nessa ilha e no Sri Lanka em geral. A gente tá fedido com uma cama de canela. Melhor que isso, impossível. Não vai dar pra gente ficar livre das cobras por estar meio metro acima do solo. Isso não tem jeito. Eu só quero ficar longe da umidade do solo e também dos insetos. Isso também representa um conforto psicológico. E a sobrevivência é 90% psicologia. A minha missão de achar água não foi bem sucedida. No entanto, eu não vou voltar até o cold de Monsabanando. Pra todos os lugares onde a gente vai, uma das minhas maiores preocupações é a proteção, ou seja, preservarmos a nossa energia. E o que eu vou fazer é transformar a hélice em arma. Tudo o que eu vou fazer é achar um pedaço reto de galho, cortar um metro e prender a hélice nele com alguma trepadeira. É isso que eu estava procurando. O pessoal daqui chama essa árvore de Bael. Ela tem ótimas fibras pra corda. E é exatamente isso que eu vou usar. Como podem ver, olha só, essa casca sai toda. Eu não vou me iludir. Eu jamais vou enfrentar um crocodilo com esse negócio, mas é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Isso é bem simples. Eu só vou cortar e deixar uma parte reta na ponta. E agora eu vou encaixar a hélice. Parte reta com parte reta. Com essas fibras eu vou amarrar bem forte, bem simples, mas eficiente. Tá, pode até não estar bonito, mas eu garanto, se eu der uma pancada na cabeça com isso, ele vai sentir. Acender um fogo nessa área vai ser um desafio por causa da grande umidade. A madeira está úmida, os gravetos também, tem água no combustível e água não suporta combustão. A gente só tem um fósforo e eu não vou nem expor o meu palito a essa umidade até que esse negócio aqui esteja prontinho pra queimar. Com a madeira preparada e a fogueira montada, a única fonte de ignição de Cody é um palito de fósforo. Eu tô tentando nem tocar na parte do atrito, porque até a oleosidade da pele pode afetar. Eu tô tentando não tocar no fósforo. Os prisioneiros de guerra, na Segunda Guerra Mundial, dividiam um palito de fósforo em até seis pedaços. Ao tentar dividir o palito, Cody se arrisca a destruir por completo sua única chance de fogo. A lâmina da faca filipina é grossa. Isso pode dar uma merda. Ai, que droga. Isso foi horrível. Esse não tem praticamente cabeça, mas é o mais comprido. Esse tem a cabeça maior, mas é mais curto. Então eu vou usar essa merda aqui ou essa outra aqui. Acho que eu vou usar esse palitinho mesmo. Eu vou usar o dedo que não se deve usar em público, pra dar apoio à cabeça do fósforo, pra tentar não quebrar. Eu vou segurar o máximo de tempo possível. Tendo resolvido as necessidades de abrigo e fogo, Cody se preocupa em preparar recursos para usar no futuro. Essa é a minha bandana reserva, que eu vou sacrificar pra fazer uma espécie de pavio. E a lata. O que eu quero fazer é um buraco bem aqui. Quando fibras naturais como algodão ou linho são tostadas em um contêiner fechado sobre a brasa, a oxigenação do tecido produz um material parecido com o pavio, que inflama facilmente, mesmo em umidade extrema. Agora vamos ver como ficou. Olha só. Como dá pra ver, é um pedaço. Já tá bom. Isso dá pra acender muito fogo. Eu vou guardar o fósforo de volta aqui e guardar isso pra uma necessidade. Um dia chuvoso, talvez. Sem jamais deixar de verificar um possível recurso. Conseguem ver daí? Tudo aqui embaixo, esses buracos, são buracos de caranguejo. Joey volta sua atenção para repor as calorias gastas com base em algo que ele observou antes. A minha ideia é a seguinte. Usar o que eu tenho à mão pra fazer uma armadilha pra caranguejos. É isso que eu estava procurando. Dá pra ver? Pedaços assim são perfeitos. São meio maleáveis, vão ser úteis. Eu tenho quatro gravetos. Vou formar uma cruz com eles. E depois outra cruz por cima. Agora eu vou tentar achar o máximo de trepadeiras possível. E aqui tem trepadeiras por toda parte. E eu vou começar a amarrar esse negócio. Em todo o sul da Ásia, as armadilhas de caranguejo são normalmente feitas com dois cestos. O cesto menor conduz o caranguejo para o cesto maior e depois impede sua saída quando a isca é pega. Eu fiz o cesto maior. Agora eu preciso de um menor que caiba dentro deste. O que eu quero agora é achar uma isca. Eu tenho certeza de que tem mariscos por aqui. Se você procurar bolhas, esse é um dos sinais. Aqui tem um. E ele é bem grande. Quando eu achei o marisco, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi comer, mas eu não posso. Eu tenho que usá-lo como fonte para achar alguma coisa maior para mim e para o cold. E esse é um negócio para eu montar e esquecer. Eu vou deixar aqui à noite e pronto. Legal. Eu vi que acendeu o fogo. É. A cama está boa, hein? Legal, estamos longe do chão. Eu tenho certeza que a sua maior preocupação, assim como a minha, é encontrar água. Então, a primeira coisa amanhã é sair para procurar água, continuar por terra. A gente vai continuar se orientando da melhor forma possível, mas procurando os sinais de pessoas. Bom, esse é o nosso plano. Pois é, irmão. É tudo o que a gente tem agora. Um novo dia no Sri Lanka renova as esperanças de andar na direção da civilização. Mas a maior prioridade continua sendo encontrar água fresca que possa ser esterilizada e usada para beber. Cody, vem cá, vem ver uma coisa. Antes de irem embora, eles verificam se a armadilha de caranguejos deu resultado. Eu vou te mostrar a armadilha que eu montei ontem. Bacana. Deixa eu dar uma olhada. Ela saiu do lugar. Eu não sei se porque tem um caranguejo dentro dela ou se foi a maré que levou. Eu não sei. Agora está pesada. Dá uma olhada nesse negócio. Nossa, ele é enorme. Esse bicho é gigante. É. No fundo do cesto tinha um caranguejo simplesmente enorme. Cody, eu fico feliz em dizer que a gente pegou um caranguejo. Peraí, você pegou o caranguejo. Mas eu não vou enfiar minha mão aí. Essas pinças que ele tem parecem alicates. Elas arrancam o seu dedo facinho, facinho, cara. As garras são do tamanho da cabeça de um recém-nascido. O caranguejo de manguezal pode esmagar sua presa com suas pinças com uma força 23 vezes o peso do próprio corpo, chegando a 80 quilos de força. Cody, eu não sei como fazer isso, não. A minha maior preocupação com esse caranguejo é que ele nos pinça e não é uma pinçada de um lagostim. Seria tipo, nossa, o meu dedo está no chão. A infecção mataria qualquer um em questão de dias. Vamos levar e cozinhar. Eu não sei você, mas eu estou com muita fome. É, só que a gente está sem água e proteína é a última coisa que você deve consumir, porque ela usa muita água para ser digerida. Ok. E se a gente não comer, como é que a gente vai transportar esse negócio? O Joe e eu vamos comer o caranguejo quando não tiver perigo de comer, porque a maior preocupação é água potável. A gente vai transportar ele vivo, tá? Carregar nas costas? Não vai rolar, amigo. Se você tiver alguma ideia, eu topo. Beleza, então a gente tem que tirar ele da armadilha. Já que fui eu que montei esse cesto, eu posso abrir. Tá bom. Eu vou tirar a parte central, aí ele fica no fundo, beleza. Bichinho grande, hein? É, o bicho é um monstro. Eu vou esticar esse pano e com uma vareta a gente vai enrolar o caranguejo nele. E depois a gente vai embrulhar direitinho como o Papai Noel embrulha os presentes para as crianças. Beleza, tira daí. Espera. Para, deixa eu tirar isso da frente. Agora eu tiro o seu galho. Cara, o plano é ótimo. É seguro. Vamos lá. Beleza. De todos os ambientes em que eu já andei, uma floresta muito densa com tanta vegetação é o pior. Tem alguma coisa aqui. As características do terreno são impossíveis de identificar, porque a gente está numa mata muito serrada, mas quer continuar indo para o terreno mais alto e seco. É isso que a gente quer. Caraca, não se mexe. Não é segredo nenhum. Eu não gosto de cobras. Só o silvo da Naja já provoca um medo primitivo em mim. Um filhote de Naja é capaz de matar um elefante adulto. Um filhote de Naja. Essa é totalmente adulta e deve ter quase um metro e meio de comprimento. As Najas do Sri Lanka são responsáveis por mais de 21 mil picadas por ano. Suas peçonhas aplicam veneno com neuro e cardiotoxinas, que podem causar paralisia e até a morte. Cody, nós temos que matar essa infeliz agora mesmo. Não, a gente precisa ficar parado. Ela é atraída pelo movimento. A Naja ataca quando se sente ameaçada. Por isso, a gente não deve se mexer. Eu tenho certeza que essa coisa vai se abaixar, se sentir menos ameaçada e sair fora sozinha. Você está se mexendo. Cody, cala a boca. Não se mexe. Essa cobra sente o seu movimento. Quer saber? Foi exatamente por isso que eu fiz essa coisa. Quando o Joe matou a Cascavel no Novo México, eu não achava que era necessário. E eu expressei a minha opinião. Temos que matar essa cobra agora. Por que temos que matá-la? Temos que matá-la agora. É comida. Tá, mas é uma comida que pode te matar. Ela compromete a nossa segurança. Quer que essa coisa chegue e se enfie na sua cama à noite? Eu entendo, cara. Mas é só afugentar. Não é fácil. Não, eu não vou afugentar nada. Eu vou matar essa infeliz agora. Essa Naja é uma situação bem diferente. Então tem que ser tratada de outro jeito. Cody, presta bem atenção. Eu não vou ficar aqui parado o dia todo. Ou a gente mata essa coisa, ou a gente sai fora. E ponto final, fim de papo. Essa Naja acionou o meu instinto de lutar ou correr. E eu tô totalmente apavorado pelo meu treinamento. Eu tenho que matá-la agora. Que m****. Fica calmo. Mas que troca. Você tá se mexendo. Cody, cala a sua boca. Não se mexe. Essa cobra sente o movimento. Quando você tá enfrentando uma Naja que tá totalmente ereta e focada em você, você tem que ficar muito atento. A gente não deve se mexer. E eu tenho certeza que a cobra vai se abaixar e sair fora sozinha. Para de se mexer. Deixa ela se acalmar e seguir o caminho dela. O Cody tá falando pra gente ficar parado sem se mexer que ela vai embora. Eu vou esperar 30 segundos pra ela fazer alguma coisa. Senão eu faço. Finalmente, a cobra acabou se acalmando e foi embora. Vai, Cody. Vai. E nós fomos na direção contrária. Não dá pra andar demais na selva quando a umidade tá muito alta. Quando a umidade tá acima de 70%, o suor da pele não evapora. Então, além de você não ter água, a água que você tem no corpo em forma de suor na pele não te ajuda a nada. Ela não evapora. A gente precisa tomar água de qualquer jeito. Ei, Cody, 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 Cody. Espera um pouco. Eu tô ouvindo um barulho de água. Tem água por aqui em algum lugar. Eu vou procurar pra cá. Beleza. Eu não vou muito longe. Ei, Joe. Eu achei água doce. Cody, tem certeza que é boa? Bom, não é segura pra beber. Não é potável. Mas pode se tornar potável. Eu tenho como acender fogo. E se eu conseguisse achar algum tipo de recipiente, uma das coisas que a gente poderia fazer é ferver e esterilizar a água. Se a gente for esterilizar e tomar aqui, ou levar com a gente, eu preciso de algum recipiente. Tá legal. Vamos resolver isso. Tá bom. Feito. Quando eu era criança na Pensilvânia, eu adorava pegar pedrinhas. E um tipo de pedra que é nativa da Pensilvânia é a magnetita. A magnetita é como um imã em forma rústica. E a minha ideia é magnetizar esses clipes e usá-los como uma bússola improvisada. Isso pode demorar um pouco, mas é necessário. Tá legal. Eu acho que uma dessas pedras deve servir. Bom, prontinho. Na mosca. É isso que eu tava procurando. Uma magnetita. Eu vou começar fazendo uma tampa pros dois. E eu tive uma ideia pro resto da bandana. Eu só preciso de um sistema de suspensão e eu já tenho uma ideia pra isso. Eu vou pegar a faca, fazer um buraco aqui, amarrar uma trepadeira com um nó, fazer um laço e literalmente amarrar uma bandana em cima. E eu quero enxaguar bastante o buraco pra poder passar um pedaço de trepadeira. O que eu vou fazer é passar essa trepadeira e dar um nó nela. Essa coisa aqui não vai soltar. E eu tenho o resto dessa bandana. Eu vou... Eu vou tampar desse jeito. Só pra não entrar sujeira. Então, na verdade, em pouquíssimo tempo, eu tenho um recipiente. Daqui deve caber um litro de água ou talvez um pouquinho mais. É um sistema de suspensão pronto pra ser usado. E eu tenho alguma coisa também pra não deixar entrar sujeira. Eu vou terminar o outro e vou encontrar o Joe. O que eu fiz foi furar os dois buracos, passar a trepadeira por este lado e sair pelo outro. Essa é a primeira fase. E agora eu vou tirar um pedaço de linha da minha camisa. E o que eu vou fazer é pegar o clipe, passar a magnetito umas 40 vezes na mesma direção, pendurar na ponta da linha e depois pendurar dentro do pedaço de bambu. E essa vai ser a minha bússola. O objetivo é saber onde é o norte e onde é o sul, pra que a gente não volte ao litoral, pra que a gente possa seguir numa direção e sair daqui. E vai ser perfeito. Quando um pedaço de metal magnetizado é capaz de girar livremente, ele se alinha com o campo magnético da terra e indica onde fica o norte e o sul. Tá legal, eu acho que é o suficiente. Eu já passei umas 40 ou 50 vezes. A próxima coisa que eu vou fazer é prender a linha da minha camisa no meio da trepadeira. Enquanto eu tô fazendo isso, eu tô vendo as minhas mãos tremendo. E isso é um sinal de desidratação. Terminei. Eu posso me virar pra onde for. E o ponteiro sempre vai apontar pra essa direção. Então, esse sentido aqui é o eixo norte-sul, bem aqui. O que é muito legal é que o que eu estou segurando na mão faz parte da história. Remonta ao tempo de Cristo. As pessoas se orientavam há mais de mil anos, usando a magnetita pra fazer bússolas como essa. Tem alguns pedaços bem grandes ali, daquele bambu. Eu quero pegar o bambu amarelo. Esse é o mais novo, ou seja, vai ser menos espesso. Eu vou ter que derrubar tudo, porque eu não tenho como cortar lá em cima. O bambu cresce em segmentos ocos e impermeáveis, fazendo de cada pedaço um contêiner perfeito para transportar água. O mais legal sobre os recipientes é que culturas inteiras giraram em torno deles. Por isso, toda vez que você carrega seu bebê, ou água, ou comida extra em algum tipo de sistema de contenção, você dá um passo na cadeia alimentar. Olha, tá quase partindo aqui. Esse negócio é super durável. Você pode passar um caminhão em cima dele. Só precisa de uma tampa e ele tá pronto pra ser usado. Os Atores de General Com os contêineres em mãos, Joe e Cody se reencontram para procurar um abrigo, onde eles possam esterilizar a água para beber. Tem um negócio afiado aqui, Cody. Cuidado. Ah, agora sim. Tem um lugar aqui, Cody. Olha só. Eu vi uma rocha projetada e eu pensei, abrigo perfeito pra passar a noite. Estamos cansados, tá tarde. Esse lugar vai ser ótimo. O que você acha, cara? Olha, é melhor do que qualquer coisa que eu vi até agora. Temos um teto, temos um chão bem sequinho aqui. Eu vou começar a pegar lenha pra fogueira. E a gente podia montar a fogueira, quem sabe... Ah, espera um pouco, cara. O que foi? Tá vendo isso? Tô, tô sim. O que é isso? É uma pegada de um felino. Ah, que ótimo. É melhor a gente sair daqui, Cody. Droga! Eu ouvi o ronco de um felino e não é do tipo de felino que se tem em casa. O bicho tá dentro da caverna só de olho na gente. Não é nada bom ouvir o rosnado de um felino grande e não ver onde ele tá. A gente tem que sair e vai ter que ser o mais rápido possível. Ah, cara! Ei, Cody, fala. Esse lugar é igualzinho ao outro. Vamos chegar com mais cuidado dessa vez. É, aqui eu não vejo nenhuma pegada. Fora isso, não é tão funda, mas eu acho que vai ter que ser aqui. Tá ouvindo o trovão, Cody? Você ouviu? Ouvi. Eu tô contente aqui. Pelo menos que a gente saiba, não tem nenhum felino. Então eu vou pegar um pouco de lenha, tá? Entendido. Olha, enquanto você sai, eu vou trabalhar na proteção do perímetro. Beleza, só não esquece que eu não sou o leopardo, hein? Ok. Esse é o típico clima do Sri Lanka. Ensolarado em um minuto e chuva no outro. Eu tô aqui pra achar alguns bambus pra fazer algum tipo de proteção. E o que eu vou fazer é usar um pouco dessas coisas aqui pra fazer algumas antigas estacas pande. Feitas de madeira afiada ou de bambu, as estacas pande têm uma longa história nas armadilhas do sul da Ásia. Mas nos tempos modernos, essas armas fáceis de ocultar foram usadas contra os soldados americanos durante a Guerra do Vietnã. O abrigo que a gente achou fica apenas uns 15 minutos do primeiro lugar, onde a gente viu pegadas de leopardo. Então a gente não vai deitar pra dormir à noite sem ter algum tipo de proteção. E o que eu tô fazendo agora é uma estaca pande de um metro. E se você já mexeu com um bambu, sabe que esse negócio é muito afiado. Pode até matar. Em Mianmar faziam o que é chamado de armadilhas de tigre birmanesas. Abriam um buraco de uns dois metros de profundidade e no fundo do buraco espetavam essas estacas. Aí cobriam o buraco e quando um tigre passava por cima, ele caía e morria empalado. Eu vou fechar as principais vias de acesso. O perímetro vai ficar bem protegido. Tá ficando muito escorregadio. Pois é, eu percebi. O que eu quero fazer é uma vala pra fogueira. Eu não tô com medo de incêndio aqui, mas eu não quero que nenhuma brasa role pra cá. Eu não quero que entre água aqui. Você pode ver que tá pingando. Isso vai me mostrar onde fazer a linha. E eu só faço uma vala aqui na terra. Eu vou pegar isso e juntar essa terra aqui pra fazer uma área pra direcionar a chuva pra algum lado, caso fique muito pesada. Cold, você fez uma bela fogueira. Eu peguei um pedaço de bambu e fui cortando. Como todo mundo sabe, o bambu é dividido em partes, em gomos. Tem uma ponta e a outra. Ele é quase um contêiner fechado. Eu e o Cold vamos colocar isso na fogueira, pegar a água que a gente coletou e colocar pra ferver, pra poder tomar. O calor atua exponencialmente pra desinfetar a água. Se ela ferve a 100 graus Celsius no nível do mar, a gente pode deixar isso numa temperatura mais baixa e esse calor vai continuar matando os agentes patogênicos. Agora que eu e o Cold temos água potável, podemos comer. A gente tá carregando esse garanguejo tem um tempo. Ele não tá se mexendo. Isso é um mau sinal. Se ele tiver morrido, não podemos comer. Hum, legal. Ele tá se mexendo um pouquinho. Antes de tentar cozinhar esse negócio, eu vou matá-lo. E pra matar um caranguejo de manguezal, você tem que abrir esta aba aqui. Essa coisa cobre os órgãos internos dele. Ele não vai ficar muito feliz, mas é a vida. O que eu vou fazer é abrir rapidamente e matar o bicho. E é fim de jogo. E aí, meu irmão, tá com fome? Deve tá uma delícia. Eu não sei você, Cold, mas lagosta e caranguejo são os meus pratos favoritos. Eu gosto, mas e os planos pra amanhã, hein? Bom, prossegui, sentido norte. E eu espero que se a gente encontrar um volume de água maior, a gente possa seguir esse volume de água. E aí, quer provar o caranguejo? Com certeza. Oh, tá gostoso? Oh. Hum, que delícia. Um orgasmo alimentar. A arte da autossuficiência de desafio em dose dupla. Essa é a planta que eu tava procurando. A trepadeira ou a tupalu. Ela, além de ser antisséptica, é coagulante, perfeita pra picadas de sanguessuga. A gente vai ser picado e isso é quase certo. E eu já tô pensando em como tratar desse problema. Por isso, eu vou pegar isso, vou dar uma picada e vou ferver durante 5 ou 10 minutos. Isso aguça mais as propriedades antissépticas. E depois eu vou aplicar nas minhas picadas e nas do Joe também. Enquanto o sol nasce sobre o Sri Lanka, Joe e Cody continuam procurando sinais de civilização e uma saída da mata muito fechada. O nosso plano de ação hoje é continuar seguindo o sentido norte, saindo dos mangues. A nossa prioridade é achar civilização. Cody, pezes de elefante. Bom, a gente sabia que eles estavam aqui. Que saco. Eu sei que isso é meio arriscado, mas a gente não tem opção. São só pedras em toda a volta. Tá ouvindo o barulho de água? Tô. Isso é um imenso obstáculo à nossa frente. É. Devem ser corredeiras, eu sei lá. Vamos lá, dá uma olhada. Tá legal. Caminhar na floresta é bem lento. Eu tô ouvindo água à nossa frente. Esse é um bom sinal. Uau. Olha só isso, Cody. Não é uma corredeira. Que coisa linda. É bem escorregadio, hein? Uau. Que coisa maravilhosa. Cody, quer saber? Se eu puder chegar lá em cima, parece que eu vou ter uma visão bem ampla de tudo. O que você acha? Cara, eu quero dar a volta, mas parece bem vertical ali, ó. Você quer tentar chegar lá em cima e ver o que tem lá? Bom, eu consigo subir por ali. Chegar no topo e ver o que tem na nossa frente. Ver se estamos na direção certa. Pode ter um vilarejo do outro lado dessa cachoeira. Mas não vamos conseguir ver daqui de baixo. Um de nós dois vai ter que subir. Cody, se a coisa parecer boa, eu aviso e você sobe. Ok. Legal. Eu vou explorar por aqui, mas eu vou ficar próximo a essa área pra gente poder se falar e se ver. Tá, tá. Boa ideia. Isso aqui escorrega demais. Tudo está molhado. Tudo está coberto de musgo. As raízes são escorregadias. As condições de escalada são bem traiçoeiras. A topografia desta área é muito, muito íngreme. É totalmente vertical ou em costas de quase 80 graus. Conforme eu fui subindo pro topo da cachoeira, eu vi a face de uma rocha. Essa face de rocha é robusta e tem raízes firmes, nas quais eu posso me segurar, sem pedra se soltando. Que p***a. Dá uma olhada ali. Cerca de 6 metros na minha frente tem 4 elefantes. Com certeza uma mãe e seu filhote. Não sei bem ao certo, mas acho que tem mais uma mãe e outro filhote. Boa parte da população de elefantes do Sri Lanka continua traumatizada devido às consequências de 26 anos de guerra civil, tornando-os excepcionalmente agressivos, resultando em mais de 50 ataques fatais de elefantes contra pessoas por ano. Vou embora daqui o mais rápido possível. Tem elefantes ali e eles estão irritados. Eu preciso ir na direção oposta. Mas que droga. Cody! Ei, Cody! Espera um pouco! Eu estou quase 15 metros acima do solo e eu não tenho como descer, a não ser por uma trepadeira e uma árvore que está caída. Será que essa trepadeira chega até embaixo? Eu não consigo ver nada abaixo de mim. Pois é. Está legal, então eu vou tentar descer pela trepadeira. Beleza. Eu sou os olhos do Joe enquanto ele desce, mas é só no visual. Eu não consigo alcançar ele de jeito nenhum. Eu estou olhando para essa trepadeira e ela é tão redonda quanto uma bola de béisbol. Eu sei que ela tem resistência para me aguentar, eu só não sei se ela está bem ancorada. Cuidado, vai rachar! Que droga! Cody, cuidado! Joe! Versão Brasileira, DPN Santos.